Fala pessoal, hoje veremos 4 tipos de LEDs e flip-flops, componentes necessários para projetar memórias SRAMs, como memória sketch, registradores a CPU, etc. Usaremos portas lógicas que podem ser vistos no vídeo anterior pelo card acima, que por sua vez são formados por transistores. Se inscreva no canal e ative o sininho para se manter atualizado de novos conteúdos e também me dar aquele apoio, beleza? Vamos lá! No campo de circuitos lógicos digitais, nós temos 2 tipos de circuitos, combinatórios e sequenciais. Neste vídeo, vamos introduzir apenas aos circuitos sequenciais. O que são eles? O circuito sequencial tem suas saídas que dependem tanto do estado atual quanto do estado anterior, isto é, sua saída depende da sua entrada e da própria saída, e que forma um sistema de looping. Nós chamamos isto de realimentação. Circuitos que utilizam realimentação também são chamados de circuitos de memorização, pois o seu intuito é armazenar o estado no tempo anterior, ou seja, armazenar uma informação. No exemplo da imagem, a saída Q se torna eternamente 1 devido a sua entrada inicial. Aprofundaremos mais com o primeiro tipo de let, armazenando um único bit equivalente a uma célula de memória SRAM, o let SR. O let SR utiliza duas portas NOR interconectadas, contendo uma entrada S de SET e R de RESET, o que cria uma oposição entre as realimentações. Uma se torna 1 e a outra se torna 0, independentemente. A saída Q é o nosso resultado permanente. Veremos este circuito no Proteus. Como podem ver, temos um sub-circuito com duas entradas. Um let bem básico. A primeira entrada S, armazena um bit setado. E a outra entrada R, limpa o bit armazenado. Iremos ver sua formação. Como visto anteriormente, aqui nós temos o circuito de Porter's NOR. Porém, nós temos um problema. Devido ao atraso de linhas de conexão, quando ambas as entradas ficam em 1, ao mesmo tempo, a saída em Q começa a oscilar quando SR voltarem a 0. Após um certo tempo de oscilação, o circuito volta a ficar estável, pois uma das portas podem estar atrasadas ou adiantadas o suficiente para isso acontecer. Isso se chama condição de corrida e vai tornar o LED SR instável para circuitos digitais. Vamos mostrar a conexão transistorizada equivalente às portas lógicas. Estamos utilizando transistores diferentes em relação ao circuito real. Que no caso, vamos usar o bipolar NPN2N3904. E aqui usamos um 2N6661FET. Porém, os resultados serão os mesmos. Agora iremos ao circuito real. Nós temos dois tipos de sensibilidades de LEDs. Primeiro, LED sensível ao nível. Segundo, LED sensível à borda. O que estamos trabalhando aqui é o sensível ao nível. Isso porque ele altera o seu estado de acordo com sua entrada. De forma direta e imediata, como vocês podem estar vendo aqui. Mas agora veremos uma introdução para um LED sensível à borda. Como podemos perceber, nós temos uma entrada adicional. A entrada de Enable. O Enable é responsável por resolver o problema de oscilação. Não completamente, pois ainda é possível tornar os dois estados em um simultaneamente. No entanto, o circuito pode decidir habilitar esta porta, quando de fato ele saber que o LED está estável. Não passivo a conflitos, mesmo sabendo que ainda é possível ocorrer uma oscilação. Portanto, nós só conseguimos operar o LED quando a gente habilita a entrada Enable. Assim, nós podemos armazenar um único bit ou resetar o próprio bit. Com a saída Enable desabilitada, não conseguimos operar com o LED SR. Desta forma, nós a adentramos parcialmente em um circuito que seria sensível à borda. Mas do que se trata esta sensibilidade? Imaginemos que o Enable fosse um pulso de clock oscilatório, que altera o seu estado de 0 para 1 e vice-versa. Quando o clock altera o seu estado de 0 para 1, ocorre uma transição de subida. E de 1 para 0, uma transição de descida. Essas transições são as bordas. E o LED só altera o seu estado durante essas bordas. Isto é, durante a transição. Esta é a sensibilidade à borda. Até coloquei half-border por dizer que seria parcialmente, ainda sendo sensível ao nível. A sensibilidade ao nível se dá por mais um motivo. A conexão de entrada é direta com a saída. Portanto, se porventura o S e o R oscilar durante a habilitação, ou ocorrer qualquer atraso em circuitos secundários, o LED modificaria desnecessariamente a sua informação. Por este motivo, entraremos agora no conceito de flip-flops. O flip-flops será completamente orientado à borda. E terá nada mais, nada menos que dois LEDs SR interconectados em série. Esta já seria uma boa introdução do que seria um armazenamento serial. Diferentemente do armazenamento paralelo. Mas enfim, não veremos sobre isto neste momento. Aqui vocês podem observar que o estado só se altera definitivamente na transição de descida. Como vocês podem perceber, a saída em Q do primeiro LED é conectado na entrada S do segundo LED. Assim, nós podemos colocar uma porta inversora notch para o reset do segundo LED, para não obter o conflito das duas entradas serem definidas para um. O clock também é invertido em relação à sua primeira entrada para a segunda entrada. Aqui vocês podem observar que o estado só se altera definitivamente na transição de descida. No entanto, quando eu insiro dois estados em um nas entradas e altero a borda, veremos claramente um erro no circuito. Uma condição de corrida, Logic Race Condition. Compreendemos então que a condição de corrida explicada anteriormente no LED SR, fica mais evidente quando de fato convertemos para Flip Flop ou quando adicionamos uma simples entrada Enable. Para evitar este erro, devemos optar por outro tipo de LED, um pouco mais avançado. Veremos agora o LED Tipo D. O LED Tipo D resolve definitivamente o problema de oscilação do LED SR, pois ele mescla as duas entradas S e R para apenas uma, que é a entrada D. O que era a entrada S anteriormente é invertido pela porta NOT com o resultado em R, e o resultado não invertido ainda ficaria em S. Isto impede que as duas entradas da porta AND sejam um ao mesmo tempo. Como podemos ver, no circuito real adicionamos uma porta NOT para a inversão de S para R. Tornando apenas uma entrada D. Aqui no circuito simulatório do Proteus, irei mostrar a vocês, quatro tipos de subdivisões dos LEDs do tipo D. Vamos começar pelo LED D usando portas NOR. Percebemos que não podemos armazenar o bit, se a entrada clock não estiver em nível alto. A partir do momento que ocorre uma transição de subida, habilitando o clock, eu consigo escrever ou limpar o bit, ainda de forma direta. Para bloquear o estado de 1, eu precisaria definir o bit, ligar ou desligar o clock. Desta forma, posso desligar o pulso que armazenou o bit, sem limpar o armazenamento. Mesmo assim, indevido a atrasos do circuito, é possível que o estado seja alterado indevidamente, antes do bloqueio. Para isto, optamos por um flip-flop que segue a mesma lógica do SR, uma interconexão em série. Porém, desta vez, a saída em Q, com a entrada em D, não é invertido para R como antes, pois ele já tem uma inversão interna. Apenas a primeira entrada do clock é invertido para a segunda entrada. Através deste circuito, notamos que o estado não se altera, nem com o clock desabilitado, e nem com o clock habilitado. A única maneira de escrever um dado, seria na transição, redefinindo primeiramente a entrada D, ao invés de ligar primeiro o clock. Corrigindo assim, a entrada direta, e construímos um let D sensível à borda. Também podemos utilizar o let D com outra formação, usando o portas NERNs, ao invés de portas NOR. A lógica de funcionamento é a mesma. No entanto, vejamos que a quantidade de portas NERNs é reduzida e projetada de uma forma um pouco diferente. Isto pode ajudar em relação ao custo de fabricação. Da mesma forma que o let D, nós temos o let SR tipo D, que combina as duas funções. Ele ainda escreve com S e limpa com R, caso o clock seja habilitado, mas agora evitando a condição de corrida que causa oscilação, assim como o let D fazia. Isto porque ainda temos a inversão de S para R. No entanto, mantemos a entrada R adicionando uma porta NERNs. Uma próxima consideração a se fazer antes de entrarmos nos próximos tipos de let, é explicar alguns conceitos. O let D também é chamado de let transparente. Isto se dá pelo fato de ENABLE ser igual a 1, que será exatamente igual a D. Isto é chamado de modo transparente. Agora, caso o ENABLE for igual a 0, a saída Q fica congelada. Esta é uma característica básica do let D, que é o modo de transparência. Outro conceito básico se trata dos circuitos síncronos e assíncronos. Em circuitos assíncronos, as alterações nas saídas ocorrem em qualquer instante, que é de acordo às alterações dos valores das entradas. Em circuitos síncronos, as alterações nas saídas ocorrem em instantes específicos, sincronizados com a ocorrência de um sinal numa entrada especial, que é denominada relógio ou, como conhecemos, clock. Então, se temos um let sensível à borda, que utiliza uma entrada de clock, estamos falando de um circuito síncrono, porque ele altera a sua saída em um instante específico, que é o instante da transição das bordas. Agora, se estamos falando dos let sensíveis ao nível, são circuitos assíncronos, pois suas alterações são imediatas de acordo com a entrada. Sabendo desses conceitos, veremos agora os próximos letes, que é o let JK e o let T. O let JK, ele é similar ao let SR. Ele contém entradas para definir o bit, como também para limpar. J vem de jump, K vem de kill. Vamos entender como funciona um flip-flop JK com clock. As entradas JK controlam o estado do flip-flop da mesma forma que no flip-flop SR. Porém, quando JK é igual a 1, não leva o circuito em uma situação ambígua. Esta é a diferença com flip-flop SR. No caso do flip-flop JK, a configuração de JK igual a 1, não é uma configuração proibida, assim como SR igual a 1. Se JK for igual a 1, a saída Q irá para o estado oposto no momento da transição do clock. Isto é chamado de modo toggle de operação. Com modo toggle, com JK igual a 1, a saída Q mudará de estado a cada transição de clock. Isto significa, se o estado armazenado na memória JK for 1, então ela passará a ser 0 quando JK ser igual a 1. Mas se o estado armazenado for 0, ela passará a ser 1 quando JK for igual a 1. O flip-flop JK é muito mais versátil que o flip-flop SR, pois não tem nenhum estado ambígua. Além disso, o modo toggle é muito útil e bastante utilizado em qualquer tipo de contador binário. O flip-flop JK faz tudo o que o SR faz com um plus a mais, que é o modo toggle. O flip-flop JK também pode operar por transição negativa. Já no caso do flip-flop tipo T, baseia apenas na interconexão com J e K para eles se tornarem igual a 1. Ele tem uma única entrada T, similar ao let D. Quando T é igual a 0, o flip-flop está no modo sem alteração, similar a um flip-flop JK, pois é o mesmo circuito, com J e K igual a 0. Quando T é igual a 1, o flip-flop está no modo toggle, similar a um flip-flop JK, com J e K igual a 1. Logo, quando nós utilizamos um flip-flop T, estamos interconectando a entrada J e a entrada K em uma só entrada T, adicionando mais duas entradas, que é o preset e o clear, que serve para inicializar o dispositivo de memória, ou seja, inicializaríamos com 1 ou inicializaríamos com 0. Então, é uma condição, o preset e o clear, elas são entradas assíncronas, que não dependem da transição do clock, ela faz contato direto com o dispositivo de memória, mas servindo como uma garantia de estado e condição inicial do nosso dispositivo de memória. Então, veremos esses circuitos no Proteus. Primeiramente, como nós podemos perceber, aqui nós temos o flip-flop JK, o flip-flop JK com preset e clear, e o flip-flop tipo T, que é uma adaptação do JK. Primeiro, vamos ver o JK padrão. Percebemos que nós temos aqui duas saídas, que é uma oposta à outra, o Q e o Q barra. Em todos os LEDs, nós temos essas duas saídas. Porém, eu não mostrei isto até exatamente essa parte da aula. Então, no JK, ele inicia com 0. Quando eu defino o J e altero uma transição de subida, ele armazena um bit. Quando eu defino o K e altero a transição, ele limpa o bit. Quando eu coloco uma configuração de J e K, igual a 1, o que não pode ser feito no SR, porque é uma configuração proibida, no JK, ele tem o seguinte comportamento. 1, 0, 1, 0. Ou seja, ele altera por estado oposto daquilo que está armazenado a cada transição. Isto é muito útil para utilizar em contadores, em circuitos de contagem. Agora, vamos ver o com preset e clear. Primeiramente, nós podemos definir a memória sem a necessidade da transição do clock. Isto é, ele inicia com o estado armazenado. Inicia com 1. Podemos também iniciar com 0 para garantir uma limpeza, pressionando o clear, preset ou clear. Aqui, o funcionamento é o mesmo. Quando eu defino o J, com a transição, ele armazena. Quando eu defino o K, com a transição, ele limpa. E quando eu defino os dois, com a transição, ele altera o oposto. Ele muda o estado de 1 para 0 e de 0 para 1. Já no caso do flip-flop tipo T, nós usamos a mesma configuração que o circuito anterior, porém, nós adicionamos aqui no K, uma conexão do J com K. E tiramos a entrada aqui do K barra, deixando apenas uma saída para a gente observar melhor o funcionamento. Então, o que podemos perceber é que quando a gente define uma única entrada, ele vai definir as duas entradas, que é J e K. Eu posso armazenar, posso limpar, armazenar, limpar. Então, a cada transição de clock, subida, 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 ele simplesmente altera o oposto do estado que estava armazenado no dispositivo de memória. Então, quando eu armazeno esse estado, eu posso limpar, posso definir diretamente, limpar, sem a necessidade do clock. E são as entradas assíncronas. Agora, com o clock, eu tenho as entradas síncronas, porque ela altera na borda do clock. Ok? Então, este é o flip-flop tipo T. Estamos finalizando esta aula. Hoje, compreendemos os diversos conceitos sobre os quatro tipos de LEDs e como funcionam as células internas de uma memória SRAM, ou uma memória estática. Normalmente, é fácil perceber que esses circuitos têm um maior custo de fabricação devido à sua complexidade. Isto é, quando nós estamos comparando uma DRAM com uma SRAM, uma DRAM, nós utilizamos apenas um capacitor e um transistor por célula. Já no caso de SRAMs, como memórias CATCHs e registradores, utilizamos circuitos complexos com vários transistores, como nós vimos nessa aula, e os diversos tipos de LEDs. Isto torna a fabricação com custo maior e mais árduo. Por isso, são consideradas memórias mais caras. No entanto, para uma construção básica de circuitos digitais, isto pode ser divertido e útil para você que quer construir um computador digital do zero. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para se manter atualizado, pois a gente pode postar vários outros projetos relacionados a computadores digitais. Espero que você tenha gostado da aula. Compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado!